Igualdade racial, políticas públicas de inclusão social, a cultura afrodescendente em suas diferentes definições. A Assembleia Legislativa Piauiense realizou uma sessão solene para comemorar o Dia Estadual da Igualdade Racial. A propositura foi do deputado estadual Aluísio Martins do PT. Importante essa data porque todos nós na sociedade temos o dever de lutar pela promoção da igualdade racial em nosso país. Mesmo porque mais de 53% da população se declara de cor negra ou parda. Por isso que temos que ter uma sociedade mais justa, mais igualitária. Daí a importância desse debate. Principalmente hoje em dia a gente percebe que há um regrudecimento do racismo no nosso país. Daí tem que ser discutida essa questão para que possamos ter uma sociedade sem preconceito e cada vez mais humana. Prestigiaram a sessão solene representantes de diferentes órgãos públicos e movimentos sociais e comunitários que atuam na luta pela igualdade racial. Nos chama a reflexão de que nós não podemos também, como povo negro do estado Piauí, aceitar o preconceito, a discriminação, o racismo. Precisamos continuar gritando e também fazer com que este grito seja escutado pelos poderes maiores. Esse é um espaço importante para trazer para dentro desse trabalho de avanço do movimento negro, trazer a Assembleia Legislativa, os deputados, para discutir temas concretos. Como, por exemplo, reforçar a necessidade das cotas no ensino, mas também não só no que diz respeito à questão do negro, mas da mulher, garantir a participação do negro na política. E também formadores de opinião e representantes de movimentos socioculturais. A Assembleia foi bem feliz em propor essa discussão em âmbito estadual, apesar das conquistas que a gente vem conseguindo ao longo dos anos, implementadas através de políticas públicas, mas que também é fruto de muita luta e de muito trabalho do povo negro. Eu que sou negra e me orgulho da minha condição de ser negra, de ser mulher negra. A gente tem galgado ao longo dos anos alguns avanços, mas ainda há muito o que se discutir e há muito o que se põe em prática para que a igualdade realmente saia do papel e valha para todos nós. Para nós do grupo Coisas de Negro, nós estamos muito felizes e saber que tem parlamentar que também tem o interesse de estar passando essa história, a verdadeira história da população negra, principalmente da mulher negra no Piauí. Além de instituições como Ministério Público, Defensoria Pública e Secretaria Estadual de Justiça. Vivemos num mundo onde cada vez mais se discute temas como a tolerância e o respeito aos povos e às pessoas. E aqui na Assembleia Relativa, celebrando também a semana e o Dia Estadual da Consciência Negra, temos aqui esse momento de diálogo com os movimentos sociais, com as organizações governamentais também, o governo do Estado e as instituições que comungam desse ideal de trabalharmos numa sociedade em prol da igualdade entre todos e todas as raças.